Salve, rapaziada. Beleza. Voltando aqui para o que está lá do Refrain, né? Vamos agora... Vamos agora tomar mais um pedacinho de ilha, né? Vamos tomar essa aqui, ó. Estamos tomando... Estamos tomando... Eu estou tomando café pra mim, né? Estamos tomando as... É, são muito forte, né? São muito forte. Temos materiais para ação do bridge. Para a gente dar o outro bridge, não, acho que eu tenho que fazer alguma parte da história. Para não conseguir juntar mais material. Então, vamos fazer o que a gente vai fazer. Vou fazer um pouco da história para ver se eles conseguem juntar mais materiais para a gente fazer o bridge nas armas. Não estou acostumado, não. Esse é para vocês que estão dando os canhões. Vejo eles no gralha. Vejo eles no gralha. Canhões laterais. Canhões laterais são de 500. Pô, já ganhei várias vezes já. Já saquei várias vezes o ferro. Não consigo não chegar a 500. Tá vendo? Então, vocês vão ganhar antes de edição. Então, acho que eu tenho que fazer uma parte de edição. Acho que deve ser isso, cara. Vou deixar o... Já peguei a metal. Já peguei a metal. Já peguei a metal. E isso não é falta de coletar. Caraca, olha que bonito, velho. Na moral do dia, a questão não vai ser esse jogo que eu ganhei. Tem umas semanas que hoje esse jogo tava dando pra ele criar sua conta. Nossa, que horrível, gente. Deixa eu ver como é que eu tô vendo. Que sua conta que eu tava dando na... Que horrível, né? Qual era o nome do site, velho? Mas tava dando. Eu peguei esse jogo no PC Grat. Entrei com o nome da minha conta. Aqui é uma nova conta e ganhei esse jogo no PC. Mas eu preferi jogar isso no PS3, cara. Qual é o motivo não? Tô atento no PS3, né? Ah, se fechar pro canal, eu vou fechar no PS3, né? Tá diferente também. Meu Deus, pra graça, não. Claro que esse jogo aqui, eu ganhei no PC. Pô, a minha tentativa de 60 Ultra? Caramba, velho. Não tem nem o que falar, né? Mas... É agradável também. A pressão no PS3 é bem bacana. Olha, mano. Duzentos e quarenta de um. Mas aí, eu acho que é alta, né, mano. A outra parte é de 60 agora, mano. Quer dizer, o nosso... A gente tem que ler a história, cara. A gente não tá sem mergulho mais no navio. Por algum motivo. Isso daqui também não dá pra pegar ainda. A gente tem que pegar um... Acho que é um cinto que a gente... Mergulho, eu sei o que... Mantenho lá, né? Sabe, aqui no Brasil, galera? Os índios, eles usam esse recurso, né? De usar... Arrume... Assumir esse recurso de usar... Tipo um cacete, né? Eu vi uma vez com esse cara... Mostrando, né? Entrando nas cavernas lá... A gente tava tipo um... Um balde na cabeça e tava respirando. Interessante, muito interessante, né? Pessoal, gente, não tem muito... Posso 120 de um... Nossa, olha, eles tão junto, velho! É tudo em mesa aí, ó. Um investimento... Nossa, é muito mais! Tem negócio de caderneta e quatro! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Um investimento, né? 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 Vou tentar passar um pouco mais na história... Então, o cara... Nossa, a frente... Madeira! Madeira! Tão um ponto de madeira! É madeira! Nós temos poucas! A gente pode tentar... Sertar esse barco, se quiser! A gente mete logo aqui... Um morto de novo de corno dele... Pra deixar de ser isso aqui... Não vá... 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 Aí de frente... Pozão Galáxia... Pô, vó! Tira! Tira que tá gostoso! Tô caindo! Que borra nenhum aqui... Vá... É rápido! teim. É sé só a fúr. É, já frisca. É sé só afim. É sé né, já frisca. É sé só, já! Tomemos nosso prêmio a atirar em um gancho. Tomemos nosso prêmio. Tomemos nosso prêmio. Tomemos nosso prêmio. Tomemos. Tomemos nosso prêmio. 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 Tomemos nossa opinião. no modo história no caso da história acho que vai ficar um vídeo muito longo então vamos finalizar por aqui pra ter que a gente ir pra próxima missão beleza? Então deixa aquele like aí deixa um comentário se você já essa última prova aí última prova aí de bacana e estamos juntos no próximo vídeo lembrar vocês que o jogo está sendo detonado então dependendo da data que vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês já devem estar junto no canal já, beleza? Então te abraçadão então poste o vídeo, não deixe de comentar e também seguir a gente se você quer agradecer sempre o... essa é a descrição do vídeo muito importante, beleza? se quiser entrar em contato comigo pra trocar uma vida maneira estamos juntos aí no misturador, eu fui